Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí, associação do Promorá! Vai começar o show, moninho! O animal, ele vai subir um pouquinho pra galera, senhor! Bota o meu animal pra subir um pouquinho! Bota ele pra subir! Ele vai subindo! Atenção, 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 pedimos sua máxima atenção! Ladies! Vem aí, vem aí, pra mudar definitivamente o seu conceito sobre rock doido! Os caras são momentos! Eles chegaram! Eles chegaram! Pra comandar o show surreal do animal! O bagulho vai endoidar! A maior referência em pressão Pode entrar em ação Os curiosos podem chegar bem perto Chega aí, DJ Gordo! Já tô na associação do Promorá! Tem um DJ Dinho pressão O bagulho doido começa agora! O maior espetáculo do mundo das aparelhagens Está autorizado É porque essa data amada não está 자�ta de comer se diversa alça ação! Quem está feliz, quem está feliz, bota a mãozinha pra cima! Die na hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima! Cadê o grito das torcidas do Pai Sanduair? E a torcida do Remo? Pra começar, bonito, passa a uma energia positiva Vai começar Dini e Gordo chegaram, o rock começou Dini e Gordo chegaram, o rock começou Pode avisar que vai começar o show Pode avisar que vai começar o show Dona hora! Eles estão desviados, o rock e a pressão Segura catadores que lá vai a explosão Três, dois, um Eles fodem Lá vai fogo Então, fogo no parque Pegaram o toque Pegaram o toque E agora é o toque O Dini e Gordo estão na área E o rock tá mil graus O Dini e Gordo estão na área É só jogar a mãozinha Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal E dá-lhe sal, dá-lhe sal Três, dois, um Dá-lhe sal E mãozinha pra cima e grita Japa, gravações e dez Tchau, 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 tchau Música É só uma botada, ¡só uma botada! Pra lá, pra cá, não para de dançar Vai dançando, vai dançando E a associação do Promorão Vai fogo O bagulho doido Apaga tudo, Brasil Já reforçou o convite pra hoje, segunda-feira Todos os caminhos levam o Lundes Club A mais nova onda da cidade A segunda-feira agora já sabe Lundes Club, bem em frente ao mansão Ambiente climatizado, sopa e refrigerado E hoje em segunda tem gordo, tem dinho Tem assalhado e peijãozinho E vai ser mais ou menos assim Quem gosta de fazer fumaça Acende o isqueiro, vai Isso, acende tudo Agora joga pra cima, acende o flash no celular Bora registrar esse momento hoje na associação Do Promorão Boninho Isso, olha como tá bonito, ó Joga pra cima, joga pra cima Agora joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra cima, joga pra cima, que bagulho enganou Joga pra cima, que bagulho enganou Tá com saudade de mim Eu não sei Fingi que me esqueceu E aí meu parceiro David, Marituba Meu coração ainda é meu Se esconde não, baby Bora RB Eu vou baixar o sonho, eu quero ouvir Eu vou baixar o sonho Garrafa de gin, mano Essa música é um tormento na vida do Rauninho Estou aí Com essa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Ele se emociona Quando escuta ela Ei caralho, bora acabar com essa frescura aí Pode endoidar, pode endoidar É bom, caralho Responsa Responsa Vai fogo Conga, 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 conga Conga, 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 conga Conga, conga, conga Como é? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tu tá doidão ou boladão? Tá doidão? Toma putaria que a galera é quem doidar Toma putaria Toma putaria Ai 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 Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele acorda, ele acorda, ele acorda, ele acorda, ele acorda, ele acorda, ele acorda Tá viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Agora eu saiba, agora! Um, dois, três, quatro Sacou a chibaranda! Tira a garganta, vira a garganta, eu passo pro tampa, come até rodar Como ela vem? Como ela vem? Como ela vem? , Eu reparei na peça em que ele tava Eu reparei na capa, na tua gota O nele tá pesadão, eu fico toda moída E a mulher que tá solteira joga a mãozinha pra cima Dá um soquinho pro céu E os homens solteiros também jogam pra cima E falam assim Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia Eu vou pra transformada O que, o que? O que? A minha namorada Se eu parei porra Solteira, solteira, solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Pressão Se te trato com uma maconha, eu vou falar pra vocês Se te deu uma amnésia, esqueci de eu te mohar A galera tá no clima, tá no clima Tô para Nós passamos de oxitas, no posto de coral Não é que era de mil Elas falam isso, ela Elas falam isso, ela Elas falam isso, ela Vai, pega o telé Abre o tic-tac, troca o saco arrebatado E a batida tá no ar, a batida Vai, pega o tér� Aí cál... Exa Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Aí vai... Aí vai... Aí vai... É muito luja CoolCar Itaba no bastidão Toma no bastidão Toma no bastidão Toma no bastidão Embraçado pra caralho todo, pra fazer a mão, fudeu, 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 fudeu Eita, pega, 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 pega Eita que saudade, verdeiro oficial Lembra do verdeiro? Bora pra cima, pra cima, pra cima Eu quero escutar o gritinho da galera Dinho Bora meu parceiro Washington Leão Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro Amigo André do Parque, empresária Carla E aí droide do barreiro, boa dona Erika Você foi meu primeiro erro Bora droide Tentei te ligar Você não quis me ajudar E aí filha da TF e você Fumial GDF Quem sabe engana? MC Rei, a primeira de uma raíça Lelaça amigaduda Ela que tá em escala em Belém Rumo a São Paulo Hoje ela veio curtir o Gordodinho e matar a saudade do crocodilo Ela é a sua amiga lá de Macapá Um abraço pra você, Duda Pra cima, moninho Todo tempo Recadar nossos momentos Só sempre eu e você Ah, vai tocar mais uma Ah, vai tocar mais uma Hora do caqueado Hora do caqueado Joga, joga, joga Joga esse anzol e vai puxando o carretel Olha o Robinho da 160 Ele, o Raulinho, a primeira dama do Robinho Bora, boninho, tá tornando assim, assim, ó Três, dois, um Vira mais uma E aí, tem as suas melhores Se eu pudesse Naquela noite E no telão, Brasil Bota Miller Diz no telão Do meu amigo empresário Guilherme da Miller Esse é o Diz do Brasil no telão aí, ó Agora é que começou A nossa história de amor Ninguém tá puro Olha a tropa do lado aí, ó Bora, roda Chimbra, Rafa, bom Agora a passarinha é fogo do parquinho, assim, ó O senhor é tão forte ao mesmo tempo disso Felipe Lopes falou Me surpreendi com o coinho, olha Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com o A volta do José Também E o de Alta Silva Meu olhar no meu O Euler do Ponte O Tafa do Gol Pressão aqui, ó Mário Tu não entendou O teu lugar E aí, Cine Martins Meu lado O homem dos grandes eventos Dia 4 tem Viajou MC Pedrinho e Crocodilo Mais uma da SMB Daquela noite Domingo Everton Da CDC O orelha da 4K Bora orelha Bota 4K no telão aí, Brasil De algum tempo O orelha Estou aqui representando a 4K Agora é que começou Bora pite pega Pega pite pega Bora pite pega Pega pite pega Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar O mano vai te devorar Pressão O mano vai te devorar DJ Kawanga Pai Deu meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria Putaria não 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 Que puta safar, ela quer sentar porra de um Ela quer os pitbull, ela quer os lobos mal Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu pego essa bandida e taco o birimbao Pega lobo mal, pega lobo mal Pega lobo mal, pega lobo mal Sou o lobo mal, sou o lobo mal Pega essa bandida e depois eu passo sal Pega essa bandida e depois eu passo sal Pega, pega Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Isso aqui é firme, Léo O Raul só lembra dela, aí bonito Ouvir quem me queres Sentir quem dá me queres E não foi dessa que é Virendo Pãozinho também já na área Já aqui do lado esquerdo Um abraço pra você, Pãozinho Já tá no sul que me dá valor O surreal Crocodilo Vai! E o Pãozinho já mandou avisar, moninho Sexta-feira partiu Vigia de Nazaré Crocodilo E o Wesley Safadão Vai ser o encontro dos safadões Vai ser o encontro dos safadões É, eu até doide Meu amigo Matheus Vini do WhatsApp Ele falou, dou valor nesse som Olha a nega Juju na área aí, moninho O Juninho também Fantasminha de Fantasminha na área Bora, Juninho! Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca medir Essa música aqui, ó Eu te deixei Batidão do Melody pra você E se eu te magoei E Tom Não é mais assim Essa tá estourada, rapaz Dessa vez não vou Canta aí Eu te machucar É você Tudo o que eu quiser Que me recompor Tudo o que eu faço feliz Toda vida Henrique Playboy Raquel Carvalho Lucas W.R. O Gabi Cardoso Yasmin Yasmin Manguito Você Eu Até Bis Micael Medeiros Tudo o que eu quiser Que me recompor Você é quem me faz feliz Bota a palma da mão no chão E pina a ponte e pele Bota a palma da mão no chão E pina a ponte e pele Tá aqui, ó Chapa, gravações, CD A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os faixas Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chão Não vai mais sair E aí, Pai Nascimento Abraço você, Paulinho Ela tá na hora Se for madrinha eu me amarro No piquinho que eu faço mal Acredito que eu faço mal Se for madrinha eu me amarro Dá-lhe Dinho pressa Gordo e Dinho pressa Gordo e Dinho pressa E nosso caminho E aí, ó Aqui nas dois corações E um D Dali, Miúz e Diz, Nutella, Brasil Mando por segundos Sem você viram honra Essa é a marca do momento Não liga pra quem espera Patrocinador oficial dela Da Manu Ela veste, Miúz e Dinho Amiga Miri, agrada o pagode do Mirim Esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui E chama no Batido Youtube.com Barra E a Mix CDs E o mecânico O Luan Lima Também tá aqui São os quatro Cara que a mentira Se amarra São os quatro Cara que a mentira Se amarra Jogador Empresário Artista O que mais? O meu parceiro Rafa Gol Bora David Marituba Bora Lupe Logo E aí Como é que é Moninho? Libera a batida Que ela tá afim Agulho doido Agulho doido Pra cima Vira mais uma Pra cima Vestido Tudo com você Mas você não me deu Valor Como você Vem o Campelo Do Detran E a Vitória Lobo E aí Campelo Poder meu bem Bota no telão Brasil Vem o Agulho doido E aí E agora Las Vegas Esporte Apaga na hora do Pará Você Sobre o comando Empresário Malcoquini Empresarião Empresário Ninja Mas eu sei A quem faz A hora de fazer Só posta online Eu que morri Da sua casa Las Vegas Esporte A número um Do Pará Campelo O perdão Pode chorar E não dá mais Eu vou voltar pra você Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Agora, agora já Super Mario A novinha de Canavara A novinha de Canavara Primeiro faz caqueado A novinha de Canavara Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Ensina essa dancinha Olha a namorada do gordinho Da panelinha Foi o caqueado Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Nossa amiga Juliana Só pra que todo mundo saiba Que ela é a namorada Do gordinho Da panelinha Ai, 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 ó Ai, 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 ó Ai, ai, vai, ai, já, vai, já DJ DJ Abrago, porra Gordidinho que comanda A pantera cor de rosa Gordidinho que comanda A pantera cor de rosa Toma 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 caqueado Toma 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 caqueado Vai pra lá Vai pra cá 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 Esse é o caqueado Da pantera cor de rosa Esse é o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Tá na hora Tá na hora Bora É o caqueado, o amanhecido, é o caqueado, o amanhecido vai fazendo caqueado, o amanhecido vai fazendo caqueado, o amanhecido, DJ é o de rock Benego amanhecido que eu sei, eu sei Vai rolar a pálvora na chave no cartão, vai rolar a pálvora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para não, ele vai pra cima, o rock não para não Esse é teu momento, o ombrinho vai subindo, o ombrinho vai descendo Vai subindo, o ombrinho vai descendo, vai subindo, vai subindo Sobe em cima do palco, sobe em cima do palco, no passinho, no passinho, no passinho alucinado No passinho, no passinho, no passinho, no passinho, no passinho Passinho, no passinho, lá vai, agora Se eu bebi Se eu bebi Se eu bebi Domingo Savito dos balões e a primeira dama E aí Brasil Se alguém falou Bota R.A. Botiga no telão aí R.A. Botiga e você é tudo a ver É o patinho mais estourado do Brasil É a marca que veste o gordudinho Bora, Anderson Rodrigo, agora já Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Vitor Leão Se outra pessoa Mascota dos balões e o goleiro chega Vitor Leão Se eu me querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é primeiro dia Olho nos meus olhos E veja que você está ali Como o ar que me envolve Canta, canta Preciso de você Pra José Na casa de massagem Um abraço pra você, José Tá de volta O que você quer Diego da Pedreira Você e a Sara Um abraço pra você, Diego E aí, Sara Bora, Chubi Aqui A voz A voz do coração O surreal 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 Queria ficar comigo assim Crocodilo Agora Agora Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Luz de perna Paz o amor O Euler que dá valor, né Euler Ah, e essa aqui Essa aqui Essa aqui, ó E hoje em segunda-feira Tem Londres Pube pra galera Tá todo mundo convidado O Léo Sapo Disse Londres Pube A pedida Dias, meses Que não tenho Mas você Sabe que cada segundo Fere o meu Pra todos meus amigos Que contigo Viu, Raul? Contigo Vocês! Voltaram a passar Diga de PDK Você é Stephanie Mendes A Ruiva tá na área Bora, Jinguinho Paulo Vitor A Cátia Um abraço especial pra vocês Estão na área Quem sabe Fingir que não sabe Amor Eita, que é suas melhores Onde se escondeu o amor É, humm E o que me restou Foi solidão e certeza Se você também me amou Depois eu sorriu Depois eu sorriu De um sonho ruim Veja-me Minha base tá aqui Não sei Sabe aqui Descuta o que eu vou te falar Os detalhes não sei Como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Ser longe de mim Sei não dar Meu anjo Pense Todo amor Que eu pedi Nossos amigos DJ Rionipunk Eu queria Estão por ali também Curtindo só de boa Isso que tanto esperava E que meus sonhos buscaram Anderson Pitbull do Croco É Crocomar Se é amigo particular do Luan Vai lá agora Até faz o jazê O Luan Pilouco Ele mesmo Eu entendo o coração Minutos para não ter Sonho para mentir Ui! És o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Tu até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter Para a filha e para a investida Da CDC Solitar de mim Os brothers Os brothers Os brothers do Odoidinho Pressão Simplicidade, carisma e competência A serviço da sua diversão É emoção E agitação Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu e você E a Pedela Picharmosa No telão aí, Brasil Floreceu o amor É migulhão, a Deise Miranda É muita novidade pra galera Começando Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Agora eu quero ver E toma na batida Na batida Na batida Toma na batida Na batida Na batida É agora já E olê Tecnomachia Gira esse dedinho Vai girando Gira esse dedinho Vai girando Esse dedinho Gira esse dedinho Vai no caqueado Vai girando Vai fazendo caqueado Vai virar Vai juba Vai Já Já Vai brincar Não há mais ninguém Gira esse dedinho Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Ela tá em escala em Belém Rumo a São Paulo Mas ela disse, eu vou lá curtir o croco O voo dela é 5 horas da manhã As aventuras De amor Exatamente Ela mesmo Eu estou longe de você Vem te ver Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube o que é o amor Lá dia de fogo Vês me apaixonar Eu e você a onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Edição de Bujarapará Alain e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu Equipe cruel Eric Moraes E Gasbalde E Falpinho dos teclados E banda Melodias Suas baladas Hoje ela me ligou O esquema tá formado Cê estou com os bandido A cara do quadro Agora lá De alta Gerente e foguete Agora que é a hora Agora que é a hora Já Bandido gostoso Essa troca tá demais Vou ter que escolher Em qual eu quero Senta mais Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido Escolhido foi você E me bota, bota Que foda, foda, gostoso E me bota, bota Que foda, foda, gostoso Zabuzada Um cara fechado Costurado O esposo, o esposo E me bota, 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 bota Eita menina safada, só quer safadeza, balaquinha e chavoso vai te convidar pra treino Nessa matina esse dois pra dois, quero ver se tu aguenta É só um macete, então vai, experimenta É só um macete, então vai, experimenta De madruga eu acordo cheia de tresão na tritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit É o Luiz, cê caô Do jeitinho que eles gostam E me citam Hoje no espelhado eu vou foder a galeguinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o tempo é triste, viciada A cenoura pode vir com a fantasia A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorro Hoje eu vou realizar o fetiche do meu vinho Doido pra mim ver na fantasia de coelhinho De quatro empinadas, tua vista, rapaziada Tem mó cara de novo, vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá descendo, hoje eu pulo igual pipoca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu conhecido, eu só pipoca De irmãozinho, igual coelhinho Tira gostoso com a aluninha Oh, oh, bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Me chama pra fora Daí DJ DJ dum! Calma aí moleque! Isso é só a fase Muito bom vou pra cama, também quer transar na laje Então brota na minha casa que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira e hoje chutou em baixo Eita whiara Se parei porra Tô solteiro agora, tô solteiro agora, DJ do baile, eu vou sentar na cozinha, tá na cozinha, tá na cozinha, você, você, tá na papinha Repira, 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 sou solteiro Repira, 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 sou solteiro, sou solteiro, sou solteiro, sou solteiro agora Alô, Evandro! Componha esse cubagão aí, ó Tô solteiro, sou solteiro agora, tô solteiro agora Animal Surreal Vem com a escolinha do cabelo Vim, 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 vim Posturado, bigode fino, só paga a pa de duzentos Posturado, bigode fino, só paga a pa de duzentos Mas quando ele pega... Aí na porta ali, Evandro! Tapa na bunda e joga lá dentro Ai, ai, caralho! Bota, 10 pra você Cabelinho, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Renilson, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Eu vou ficar de pato Vem com a escolinha do cabelo Davi, Davi, meu marrento Esse é, esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é, esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara Vem com a escolinha do cabelinho Joga a buceta por cima da vara Vem com a escolinha do cabelo Vem com a escolinha do cabelo Vem com a tropa do Iorret Bota, 10 pra você Japa, gravações Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero Vai, 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 vai Vai, mais, mais Quero uma briga em cima da outra Ô moça, não dá Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Pedi uma chance, até duas Mas você só mente não Mas você só mente não Mas você só mente não Mas do tempo parei Fiz essa canção Vou marcar, te ver e não Se liga Você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo Pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Por causa de uma vez É a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez É a discussão o tempo inteiro Desculpa, mãe Você não vai me perdoar, não? Agora Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Que saudade da minha ex Com ela não tem caô E aí, Cunha? Que saudade da minha ex Tá do comando de barra Vamos lá, vamos lá É mesmo? Eu quero com a minha ex Vai, 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 vai De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Safada Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de orça C10, a referência em CDs ao vivo no Pará Eu vou beijar a sua boca, vou morder o seu queixinho De segunda, sexta, esporro da escola Sábado e domingo eu solto o pipi, jogo e bola De segunda, sexta, esporro da escola Sábado e domingo eu solto o pipi, jogo e bola Dança com tranca, dança com emoção Sou o Jonathan da nova geração Dança com tranca, dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Na arte do sexo, pode crer que eu me esculacho Faço tudo que ele gosta e ainda dou meu cu de cabeça pra baixo Essa porra Pai Sou as cachorras As preparadas As topozudas O baile todo Sou as cachorras As preparadas As topozudas Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então matela Matela Matelo, matelão Levante a mãozinha É o bonde do tigrão Então matela Matela Matelo, matelão Levante a mãozinha É o bonde do tigrão Aqui quem tá é o Gordiginho E eu não tô nem vindo Joga a mão pra cima Sou a torcida do Remo A maior torcida Eu tenho certeza Que é do Remo Quer ver? Só quem é do Remo Joga a mãozinha pra cima aí Bora humilhar Torcendo o Paesandu agora Bora humilhar A torcida do Remo É a maior que hoje Joga a mãozinha pra cima E canta assim Cadê a torcida do Paesandu aí? Boa humilhar Joga a mão Levante a mão Forte, mama Vai Levante a mão Forte, mama A torcida do Paesandu Só quem é Paesandu de coração Joga a mãozinha pra cima aí Joga a mãozinha pra cima Embaixo da baixa A mão E eu vou cantar o funk Pra ninguém ficar parado Carrego no meu peito O meu clube apaixonado Nós somos da Perro A maior do Mangueirão Quem for Paesandu Eu quero ver sair do chão Sai 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 do chão É bicolor É bicolor Mais uma vez É bicolor É bicolor Tô sendo o Paesandu Dá uma vaia no rima agora aí E aí rapaziada Na maior satisfação Quem acredita em Deus Bate na palma da mão O bagulho já tá doido Se liga na parada Dá um gritinho aí Quem tem amiga safada Se liga na minha rima Vou mandar de novo Dá um gritinho aí Só quem tem amigo Corno Vem, 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 vem Eu não tô nem vendo Se o mundo tá mudado Dá um gritinho aí Quem tem amigo Viado aí Tá na hora Bora Meu amigo Shake Paxi Também tá comigo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Quatro no quarto Pelado Com a Carol De cabeça Pra baixo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro O meu parceiro Shake Paxi O meu parceiro Angínio Essa galera que hoje Dá aquela moral sempre Jay Gordo Vamos junto aí Bora pra cima Maninha Associação do Pro Moral Lotada aí Eu sou praieiro Tá chegando o Croco Louco pra você Eu sou o Peru Quero mais do que O maior bloco de aparelhagem do mundo MC Daniel Crocodilo Quero mais do que Vai ser assim Essa feira de carnaval Espaço náutico vai ser assim Ademar Gonçalves tá na área Quero mais Devorazinha Justiceiro Yuri Atrevido Eu sou o Peru Os Emirados Quero mais velho É Multigrif Quero mais fevereiro É a marca da favela sul O Crocodilo Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você É Te amo É Deus quer vir Vou pedir pra você Eu vou pedir pra você me amar Eu te amo Agora na torre Agora na torre Gordidinho pressão É bagulho doido E doida E doida Joga a mão pra cima Vai sair do chão pra morar O Crocodilo Tá lindo DJ Dinho E aí Biaze Homem do Xeré que assiste Tá na área Sabendo hein Bora Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade A sensação de perigo Nos define Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem Que invade É o animal Toca tudo do Pará O toca tudo do Pará Pega o Guanabara e vem Guanabara e vem Safadão Tá com saudade Do mesmo Do show Sexta-feira e vigia Ele vai cantar isso aqui Ao vivo pra você Sinto o frio na barriga Sinto o frio na barriga Sinto o frio na barriga Wesley Safadão Wesley Safadão De trova Que me ama Troca o aquilo Arruma a barriga e vem Se embora Joga a mão pra cima E diz o que Pega Pega Vai Pega 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 Se juntar Pega Com o seu Lé Mê Pega O olho do ponte O chão de louco R.F. Pancadão Pega 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 A Odissinha Peguei Muita Esse Guanabara Hoje Atualmente Faz tempo Que não De ônibus Me falou Pega Safadão Tu mente Caralho E dá Muita Saudade Pois vida Pega Não demora não É Crocodil